E eu já te pedi desculpas sem errar Me anulei as vezes pra não te perder Fiz o que eu nem queria só pra te agradar Mas uma coisa eu não posso fazer Sua parte Eu te amei, eu te amei Mas faltou cê fazer Sua parte Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se pagam E não combinam nem santo casa Menteiro casa Mesmo com amor acaba Apostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Quando os dois não se batem Não combinam nem santo casa Menteiro casa Mesmo com amor acaba Mesmo com amor acaba Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Mesmo com paixão acaba Mesmo com paixão acabou Mesmo com paixão assistants Cê tinha uma lei decretada Que não voltava por nada Até cê esqueceu que quanto assunto é eu Seu coração não tem palavras Cê tem que parar de arrumar essas confusão De falar que não, de falar que não vai me querer Cê sabe que isso nunca vai acontecer Melhor cê desistir de desistir de mim Melhor cê desistir de insistir no fim Você me bloqueou, de número mudou As fotos se apagou Tentou, 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 mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou, de número mudou As fotos se apagou Tentou, 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 mas nada resolveu Não me esqueceu Cê pode botar trinta cadeados no seu coração E quando chega perto é cadeado e roupa no chão Cê tem que parar de arrumar essas confusão De falar que não, de falar que não vai me querer Cê sabe que não vai acontecer Cê sabe que não vai acontecer Melhor cê desistir de desistir de mim Melhor cê desistir de insistir no fim Você me bloqueou, de número mudou As fotos se apagou Tentou, 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 mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou, de número mudou As fotos se apagou Cê pode botar trinta cadeados no seu coração E quando chega perto é cadeado e vou pra no chão É pra lascar o coração Fala comigo, bebê Mari Fernandes, uma salva de palmas, galera Mari Agora eu senti o clima de hit Que pancada Não foi não? Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me desdelirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de pé devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de pé devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando Me desdelirar Tô vontade de ser escano de matar Tô vontade de ser escano de matar Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios Ou fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O pouca que me traz paz O pouca que me traz paz Só para tomamento S border sada na minha boca mudou esse cara E na minha boca fica molhante E era um mala dos porta-mala Desmorador de alá, me abrindo de lata Valia nada Só pra tom sada, na minha boca mudou esse cara Menos de um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, só batonsada na minha boca, mudou esse cara Menos um maluco na noite Menos três maluco na noite Menos um maluco na noite Você tem todo o direito de colocar e tirar Quem você quiser do seu peito, mas tem decisão que não permite erro Tipo assim, vamos supor que você vai e outra pessoa vem Eu vou tá mal e vai que ela faça eu sentir bem Aí você queira voltar, eu tenho acostumado a ficar sem Só não esquece que não tem Gente o dia inteiro pra te acompanhar Você pode até tentar sair com outro alguém Mas toda vez que chega em casa você vai estar Sozinha Sozinha Só não esquece que não tem Gente o dia inteiro pra te acompanhar Você pode até tentar sair com outro alguém Mas toda vez que chega em casa você vai estar Sozinha 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 Ai meus parceiros Jorge Henrique e Rodrigo Chega pra cá bebezada Tipo assim Vamos supor que você vai e outra pessoa vem Eu vou tá mal e vai que ela faça eu sentir bem Aí você queira voltar e eu tenho acostumado a ficar sem Só não esquece que não tem Só não esquece que não tem Gente o dia inteiro pra te acompanhar Você pode até tentar sair com outro alguém Mas toda vez que chega em casa você vai estar Sozinha 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 Que delícia Obrigado meu irmão Obrigado bebê Deus abençoe vocês cara Tá vendo Esse copo na sua frente É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo Tá vendo Só acredita agora porque tá doendo Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Ver outra me beijando Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando que cê tá perdendo Ver outra ganhando que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo E não tô tendo E não tô tendo mesmo não Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Torce o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho que sai mais Um pouco Você viajou Acho que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Enquanto acha que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho que sai mais Um pouco Gustavo Lima E o Guilherme Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bebeza Muito obrigado Obrigado Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala da minha vida É Que eu fico ligando pra tu Querendo recaída Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala da minha vida É Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo Que eu não tô vendo Sim Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Sim Porque tem boca na minha boca Copo na minha cama E nada de você na minha mente Sim Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Copo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente O meu parceiro safado chega pra cá É É Que vida Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala da minha vida É Cheguei E eu fico ligando pra tu Querendo recaída Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Tô sabendo E eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo Eu não tô vendo Ô Se Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Copo na minha cama E nada de você na minha mente Se Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque Tem boca na minha boca Copo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente Maturidade Essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar a inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou amor Nessa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar Se ainda a gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre O nosso abraço virou um iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar Que acabou amor Nessa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Maturidade Dessa hora de atorar Gustavo Lima Haja maturidade Que honra Gustavo Quem gostou faz barulho aí Gente pra quem Pra quem me conhece Sabe que eu tô realizando um sonho Tô aqui ó Tremendo as bases Que honra Embaixador Embaixador Muito tempo que a minha boca Não falava Eu te amo E olha eu falando Fazia tempo que uma pessoa Não mudava os meus planos Olhar você mudando Se for só teu sorriso Só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro outro A minha vida de sorteio Se for só aquele amasso No banco do carro do lado direito Eu não tava te dando carona Do lado esquerdo do peito Cê tá pensando que é amor Você acertou Foi amor 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 A mordidinha que cedeu no meu pescoço A moralzinha que cedeu debaixo do meu cobertor Foi amor 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 A mordidinha que cedeu no meu pescoço A moralzinha que cedeu debaixo do meu cobertor Se for só teu sorriso, ou só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro alto a minha vida de solteiro Se for só aquele amacho no banco do carro do lado direito Eu não tava te dando carona do lado esquerdo do peito Cê tá pensando que é amor? Foi amor, amor, amor A mordidinha que cê deu no meu pescoço A moralzinha que cê deu debaixo do meu cobertor Foi amor, amor, amor A mordidinha que cê deu no meu pescoço A moralzinha que cê deu debaixo do meu cobertor Foi amor, amor, amor Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor Foi amor É isso que tu quer Termina com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora nem precisa olhar Vai jogando pra cima, vai, vai! Se terminar eu vou sofrer, coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você, aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível Se terminar eu vou sofrer, coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você, aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível É isso que tu quer Termina com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Se tu for embora nem precisa olhar Se terminar eu vou sofrer, coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você, aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível Ninguém é inesquecível E se terminar eu vou sofrer, coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você, aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível Música Quem gostou faz muito barulho, beleza? Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta e nem vai prestar Ah, já quero pisar no meu coração Mas toda vez dá um chá de colchão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas Compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas Compensa a rezar O corpo dela é uma delícia Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta e nem vai prestar Ah, já quero pisar no meu coração Mas toda vez dá um chá de colchão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas Compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas Compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas Compensa a rezada Que pancada, bebê Saudade de quando a minha boca não conhecia a sua Saudade de quando eu fechava o olho e não te enxergava nua Existia um eu antes do quarto seu Que desapareceu Que desapareceu Depois do seu adeus Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Chora bebê Chora bebê Existia um eu antes do quarto seu Que desapareceu Que desapareceu Que desapareceu Depois do seu adeus Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve você que eu não peço mais nada Devolve você Devolve você Quem gostou faz barulho, bebezada Obrigado Não conhecia o cheiro Discretamente olhei pra trás Pensei conheço esse cabelo Ela mesma Quando fui chegando mais perto dela O frio na barriga veio Me acelerou o peito Aproveitei que tava de costas pra mim Me aproximei da mesa E na mesma hora tive a ideia de fazer uma brincadeira Todo empolgado e com um sorriso Tapei seus olhos, falei no rio Adivinha aí quem é É o amor da sua vida Ela falou o nome de um Falou o nome de outro E o nome de um terceiro Nem minha voz ela reconheceu direito Nem toque, nem cheiro Nem toque, nem cheiro O povo rindo da minha cara E eu ficando vermelho Sem jeito, insistindo no erro Adivinha aí quem é É o amor da sua vida Ela falou o nome de um Falou o nome de outro E o nome de um terceiro Nem minha voz ela reconheceu direito Nem toque, nem cheiro O povo rindo da minha cara E eu ficando vermelho Sem jeito, insistindo no erro Não adivinhou quem é Aproveitei que tava de costas pra mim Me aproximei da mesa E na mesma hora E na mesma hora Tive a ideia de fazer uma brigadeira Todo empolgado e com um sorriso Tatei seus olhos, falei no ouvido Adivinha aí quem é É o amor da sua vida Ela falou o nome de um Falou o nome de outro E o nome de um terceiro Nem minha voz ela reconheceu direito Nem toque, nem cheiro O povo rindo da minha cara E eu ficando vermelho Sem jeito, insistindo no erro Adivinha aí quem é É o amor da sua vida Ela falou o nome de um Falou o nome de outro E o nome de um terceiro Nem minha voz ela reconheceu direito Nem toque, nem cheiro O povo rindo da minha cara E eu ficando vermelho Sem jeito, insistindo no erro Não adivinhou quem é Muito obrigado Sua mãe me liga de meia e meia hora Seu irmão ainda me chama pra jogar bola O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo Como é bom me sentir amado Na sua casa todo mundo me ama E menos você Menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê 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 Se não sente remorso em ver sua família sofrer Sua mãe me liga de meia em meia hora Seu irmão ainda me chama pra jogar bola O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo Como é bom me sentir amador Vem, vem, vem! Na sua casa todo mundo me ama Menos você E menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê, nem pra quê? Sem porquê, nem pra quê? Vai! Na sua casa todo mundo me ama Menos você E menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê, nem pra quê? Sem porquê, nem pra quê? Se não sente remorso em ver sua família sofrer Quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Quem te lembra? Quando penso em nós dois Mais dez minutos depois tem um oi Que outra vez não vai ser enviado Tô evitando mais um oi Saudade daquele dia Não falo, já nelas abafam Espelhos não sabem jogar Ainda bem que o quarto é aliado E o tudo calado Não vai nos entregar E quando penso em nós dois Mais dez minutos depois tem um oi Que outra vez não vai ser enviado Tô evitando mais um oi Evitando maior estrago Saudade daquele dia Que eu não posso falar Daquela pessoa que não gostar Ainda bem que paredes não falam Já nelas abafam Espelhos não sabem jogar Ainda bem que o quarto é aliado E o tudo calado Não vai nos entregar Saudade daquele dia Que eu não posso falar Daquela pessoa que não gostar Ainda bem que paredes não falam Já nelas abafam Espelhos não sabem jogar Ainda bem que o quarto é aliado E o tudo calado Não vai nos entregar Quem gostou faz barulho aí Obrigado Embaixador, Matheus e Cauã Gustavo Lima, Amazê Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Ou fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ou pouca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Ou vai ficar me escondendo Na tua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Quem era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Menos três maluco na noite Menos um maluco na noite Você tem todo o direito De colocar e tirar Quem você quiser do seu peito Mas tem decisão que não permite erro Tipo assim Vamos supor que você vai e outra pessoa vem Eu vou tá mal e vai que ela faça eu sentir bem Aí você queira voltar Eu tenho acostumado a ficar sem Só não esquece que não tem Gente o dia inteiro pra te acompanhar Você pode até tentar sair com outro alguém Mas toda vez que chega em casa você vai estar Sozinha Sozinha Só não esquece que não tem Gente o dia inteiro pra te acompanhar Você pode até tentar sair com outro alguém Mas toda vez que chega em casa você vai estar Sozinha 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 A meus parceiros Jorge Henrique e Rodrigo Chega pra cá bebezada Que bancada bebê Tipo assim, vamos supor que você vai, outra pessoa vem Eu vou tá mal e vai que ela faz, eu senti bem Aí você queira voltar e eu tenho acostumado a ficar sem Só não esquece que não tem, deixe o dia inteiro pra te acompanhar Você pode até tentar sair com outro alguém Mas toda vez que chega em casa, você vai tá Sabe como, bebê? Sozinha Sozinha Só não esquece que não tem, deixe o dia inteiro pra te acompanhar Você pode até tentar sair com outro alguém Mas toda vez que chega em casa, você vai tá Sozinha 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 Eu não achava, beijo novo, duvidou A mente achara cheio, mas gostoso Quanto a gente já chorou O ar que pide medo todo Torce o olho que sai mais um pouco Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo E não tô tendo mesmo não, viu? Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava um beijo novo Duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando achar que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Você viajou Achou que eu não achava um beijo novo Duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando achar que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Gustavo Lima E o Guilherme Senhoras e senhores Hugo e Guilherme, Bebeza Muito obrigada Obrigado Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala da minha vida É Que eu fico ligando pra tu Querendo recaída Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala da minha vida É Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo Que eu não tô vendo Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente Zero saudade Zero saudade da gente O meu parceiro safado Eu tô sofrendo, tô sofrendo aqui Eu tô sofrendo de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Eu tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente Zero saudade da gente Maturidade Essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar a inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar E acabou Essa casa não tem nem o pingo de amor Só tá faltando oficializar Se ainda a gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre O nosso abraço virou um iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinho Só tá faltando Só tá faltando oficializar Nessa casa não tem nem o fim do que tristes pra sempre Maturidade Maturidade Essa é a hora de parar Gustavo Lima Aja maturidade, Manara e Maraíza Que honra, Gustavo Quem gostou faz barulho aí Alô, Gaiana Gente, pra quem Pra quem me conhece sabe que Eu tô realizando um sonho Eu tô aqui, ó Tremendo as bases Que honra Embaixador 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 Muito tempo que a minha boca não falava Eu te amo E olha eu falando Fazia tempo que uma pessoa não mudava Os meus planos Olhar você mudando Se for só teu sorriso Só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro outro A minha vida de solteiro Se for só aquele amasso No banco do carro do lado direito Eu não tava te dando carona Do lado esquerdo do peito Você tá pensando que é amor Você acertou Foi amor 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 de dia que cedeu no meu pescoço Amor 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 Se for só teu sorriso Ou só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro outro A minha vida de solteiro Se for só aquele amasso No banco do carro do lado direito Eu não tava te dando carona Do lado esquerdo do peito Você tá pensando que é amor Foi amor 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 tidinha que cedeu no meu pescoço Amor 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 Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor Foi amor Muito obrigado! Uou, uou, uou É isso que tu quer Termina com raiva assim, sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora nem precisa olhar Vai jogando pra cima, vai, vai! Se terminar eu vou sofrer, coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Ai, tu vai aprender Ninguém é inesquecível Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Ai, tu vai aprender Ninguém é inesquecível É isso que tu quer Termina com raiva assim, sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo porque te amo demais Se tu for embora nem precisa olhar Se terminar eu vou sofrer, coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Ai, tu vai aprender Ninguém é inesquecível E se terminar eu vou sofrer, coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Ai, tu vai aprender Ninguém é inesquecível Vão, 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 vão Quem gostou faz muito barulho, beleza? Muito bom Desça na pancada Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta e nem vai prestar Ah, já quero pisar no meu coração Mas toda vez dá um chá de colchão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas Compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas Compensa a rezar O corpo dela é uma delícia, só eu sei Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta e nem vai prestar Ah, cê quer a brisa no meu coração Mas toda vez dá um chá de pochão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas, compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas, compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas, compensa a rezada Que pancada, bebê Saudade de quando a minha boca não conhecia a sua Saudade de quando eu fechava o olho e não te enxergava a nua Existia um eu antes do quarto seu Que desapareceu, depois do seu adeus Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Chora bebê Chora bebê Existia um eu antes do quarto seu Que desapareceu, depois do seu adeus Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o pensão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o pensão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o pensão que esqueci na sua casa Aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Devolve você Quem gostou faz barulho e bebezada Obrigado